O livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 11, eu pedi para que colocasse aqui no telão também, Almeida Revista e Atualizada, é a Bíblia que eu vou estar usando, às vezes tem uma revista incorrigida, uma NVI, que é uma nova versão internacional, ou uma outra tradução, mesmo sendo João Ferreira de Almeida, linguagem de hoje também tem, às vezes muda as palavras, mas não muda o objetivo. Eu quero perguntar aqui, quem tem um Lázaro na vida aí? Alguém tem parente chamado Lázaro, marido chamado Lázaro, filho chamado Lázaro? Mas eu vou falar para você que você tem um Lázaro na tua vida, E esse Lázaro nessa noite, está com dias contados, horas contadas, porque ele vai sair dessa cova aí, ele vai ressuscitar, amém? Quero falar sobre Lázaro, capítulo 11, versículo de número 1, Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo, o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Eu começo a observar e a história me conta que, Jesus sempre quando ele passava naquela região, ele ficava hospedado na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Então eu percebo que aquela casa, abriu as portas para Jesus. Ou a história não me diz, mas eu posso entender também, que Jesus foi convidado para aquela casa. Você já convidou Jesus para a sua casa? Quem já convidou Jesus para a sua casa, diga amém. Então eu creio que você chamou Jesus para a tua casa. E ali naquela casa, passando um tempo, o homem daquela casa, Lázaro, ficou doente, ficou enfermo. A enfermidade dele foi um declínio, foi para a morte. Mas Jesus não chamou aquela morte de morte, mas chamou aquela morte de apenas dorme. Por que apenas dorme? Porque quando Jesus está na casa, quando Jesus foi convidado, aquela enfermidade não é para condenação. É simplesmente momentânea. Quero dizer para você, que aquilo que você está passando, é algo momentâneo em nome de Jesus. Amém? E eu começo a entender, e no versículo de número 4, diz assim. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. O que eu quero dizer para você? Que aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, é para que você dê testemunho, para glorificar o nome do Senhor. E eu digo isso, por quê? Porque aqui no nosso meio, tem pessoas passando por situações estreitas. Só não desistiu, porque a esperança não tem mais nada que ofereça no mundo. Porque a esperança só está no Senhor. Porque se tivesse uma fagulha, de esperança no mundo, não estaria mais na igreja. Porque o mundo não vai te dar aquilo que você procura. Porque você sabe, você está aqui, e está recebendo essa palavra, porque você sabe que a solução, daquilo que você procura, Deus tem nesta noite, com uma bandeja para te entregar. A palavra de Deus continua, me dizendo que Jesus recebeu essa informação, que aquele homem estava com aquela enfermidade, mas quando chega no versículo de número 6, aquilo que era esperança talvez de Marta, aquilo que era esperança talvez de Maria, não aconteceu conforme os planos dos homens. Porque Deus está acima dos homens. Então o plano dele, a forma dele agir, a forma dele pensar, não é a nossa forma. E muitas vezes nós podemos ficar frustrados com isso. Mas eu quero dizer para você aqui no versículo de número 6. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar que estava. Meu irmão, era uma enfermidade, era algo que Jesus sabia que era para a morte. Ele sabia que a família ia ter um ente querido morto na casa, e Jesus não foi. Às vezes um de nós pode estar dizendo essa noite, eu tenho orado, eu tenho lutado, e a minha vida, a situação tem definhado, tem ido a pique, eu não estou aguentando mais. Cadê Jesus, que eu oro? Por que Jesus não está vindo? Por que Jesus não está vindo? Por que o Senhor não me ajuda? Deus sabe o que faz, e às vezes a gente não sabe o que pensa. Deus está me dando uma palavra, quando Deus me deu essa palavra, era para dizer para a igreja. Que Deus não está demorando, Ele quer fazer com que a tua bênção seja testemunho, para ajudar outras pessoas a seguir o caminho que você está seguindo. Porque o milagre de Deus não é somente para você. Jesus jamais deu alguma coisa para alguém, e esse alguém não pôde testemunhar ou compartilhar, para que outras pessoas cresçam. Jesus, Deus, é aquele que patrocina projeto, porque aquilo que Deus dá para você, outras pessoas vão ser alcançadas através da sua vida. Eu já quero te dizer, se você está pensando em alguma coisa vindo de Deus, sem você dar testemunho para alguém, eu quero dizer que você está agindo de maneira egoísta, e você pode demorar para receber a tua bênção por causa disso. Deus, Ele patrocina projeto. Se você tiver algo, e falar, Deus, se o Senhor me abençoar com isso, quantas vezes eu já não vi isso escrito em carros? Este carro pertence a Jesus. Eu mostro a minha carteirinha de pastor, e falo assim, você me empresta esse carro para ir para São Paulo? O que é isso, irmão? Está pensando o quê? O carro está a serviço do Senhor, eu tenho a carteirinha de pastor. Coloca o adesivo a serviço do Senhor, mas no dia de chuva, deixa o irmão na porta da igreja e vai embora, deixando ele na chuva. E depois, no outro final de semana, pergunta assim, irmão, você não veio terça-feira? Eu estava com uma gripe, nossa, você é fraquinho, né? Sou, eu estava na chuva e você não me deu carona. Tomara que o seu carro aumente de tamanho, porque aí você leva a igreja toda, vai virar um ônibus o seu carro. O carro é para serviço de Deus? Mas na hora de servir o irmão, deixou ele na mão. A palavra de Deus continua dizendo aqui para mim, que ele demorou aí, ele não era Deus. Irmãos, Deus não demora, Ele age no momento certo. É que nós estamos acostumados com coisas que satisfaçam o nosso desejo. Mas nós não estamos nessa terra para satisfazer o nosso desejo. Nós estamos aqui como servo, para satisfazer o desejo de Deus. Então o que você pede para Deus hoje? Deus fala assim, hoje eu não vou te dar. Quantas vezes o filho não pediu alguma coisa para o pai, e o pai não deu na hora que o filho pediu? Mas falou plano, mas o que o filho pediu é pequeno, perto daquilo que eu vou dar. E o filho fica frustrado. Nós somos filhos, e Deus é nosso pai. Aquilo que você pediu, Deus já ouviu. Simplesmente Ele está preparando algo maior para você. É o que eu acredito. É o que eu acredito. Porque o meu Deus, o meu Deus é meu pai, não é padrasto. O meu Deus é Senhor de todas as coisas. E se eu crer nele, aquilo que eu sonho, vai vir melhorado. O Senhor demorou. Mas quando eu chego lá no versículo 14, então Jesus disse, para os discípulos que estavam com ele, Lázaro morreu. Mas lá atrás Jesus falou que ele estava doente, mas no versículo 14, fala que Lázaro morreu. E eu fico olhando nesse momento, quando Jesus demorou, e será que Jesus estava longe do local? Quando ele deu uma notícia, Lázaro morreu, os discípulos falaram assim, acalmou a tempestade, multiplicou pães, fez tanta coisa, transformou água em vinho, não podia ir até lá. Às vezes essa pergunta acontece no nosso coração, porquê que Jesus não me fez? Porquê que Jesus não fez isso? Olha aí, olha aí, olha aí. E na minha vida não acontece? Ei, Deus está trabalhando. A bênção quando chegar na nossa vida, tem que ser bênção, não pode ser maldição. Tem muitas pessoas que vêm na igreja, faz campanha, pede carro, quando recebe o carro, vai para Getúlio Vargas, mostrar para o mundo, e Deus fica chupando o dedo. Deus dá, mas o mundo tira. Deus dá, mas o mundo tira. Nós temos que glorificar o Senhor, mostrar para Deus. Irmãos, eu quero contar algo para você, nós tivemos visitante aqui na igreja, na sexta-feira, e a pessoa veio falar para mim, irmão, fazia, acho que uns dez anos, mais ou menos, uns dez anos que eu não vi a pessoa. Ela chegou aqui, com a chave do carro na mão dela, falou, pastor, conquistamos uma bênção. E eu queria que o Senhor orasse, para que este carro que conquistamos, seja a bênção da nossa vida. Irmão, faz dez anos que eu não vi a pessoa. passou por um milhão de pastores aí na rua, um monte de pessoas, e pastor, ela frequenta uma outra igreja, e ela veio aqui para pedir a bênção. Você não entende que Deus tem um propósito, que às vezes eu e você não vamos entender, porque Deus faz as coisas que tem que fazer, no momento dEle, e não no nosso momento? Só que muitas vezes nós reclamamos, quando não acontece na nossa hora. Você sabe o que eu acho que pode ser isso? Falta de amadurecimento. Porque Deus vai fazer, isso não quer dizer que eu não tenho que ter uma briga com Deus. Quando Jó brigou com Deus, quando Jeremias brigou com Deus, ele brigou com Deus. Oh Deus, porquê que a barriga da minha mãe não foi o meu túmulo? Teve eu prazer em meu pai falar, porque tinha nascido um filho homem, Jeremias falando isso. Jeremias falando isso. A gente percebe que, o próprio Jesus, as pessoas que conheciam Ele, quando Ele nasceu, falavam assim, pode vir alguma coisa, deste lugar? Pode vir alguma coisa boa, de Nazaré? Porquê? Porque as pessoas acreditavam no exterior, mas eu quero dizer pra você, que Deus está agindo nessa noite no teu interior, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. a palavra de Deus continua me instruindo no versículo de número 17. Chegando Jesus, encontrou o lazo já sepultado. quantos dias? Quantos dias? Quatro dias. Irmãos, olha aqui, quando a gente olha pra este texto, a gente não entende muito bem, o que Jesus estava querendo mostrar. Porque tinha uma história nessa época, que até três dias a pessoa poderia voltar a viver. Porque tinha uma história que o Espírito poderia voltar e trazer vida pra pessoa. E quando Ele chegou no quarto dia, não tinha mais essa possibilidade. As pessoas iam encarar aquilo, não que o Espírito voltou, mas que Ele foi ressuscitado. Evidentemente que Lázaro morreu de novo. Ele ali reviveu outra vez. Lázaro foi chamado pra fora sim, e morreu depois. Como o rei Ezequias, que viveu mais 15 anos, morreu depois. Mas eis que Deus está nos chamando nessa noite, pra ter uma vida eterna, pra não morrer mais. Quando Ele chegou ali, no versículo 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há quatro dias. Eu fui coveiro. Há quatro dias, meu irmão, o corpo já inchou de tal maneira, já estourou a tampa do caixão, já vazou o líquido, que é 80% do nosso corpo é líquido, coincidência, 80% do globo é água, 20% do globo terrestre, aproximadamente, é terra, 20% do nosso corpo é carne, 80% é água, mera semelhança, não, cristocidência, deucidência. Está aqui dizendo, o versículo 18, aí você fica apasmo, porque quando a notícia chegou pra Jesus, e que Lázaro tinha morrido, você acha que ele estava longe? Olha o versículo de número 18, ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém, sabe quanto que é 15 estádios? 3 quilômetros, se de repente, gritasse, Jesus poderia até ouvir, mas ele não foi, ele não foi, o enigma, aqui nessa noite, está dizendo assim, porquê que Deus não está fazendo isso na minha vida? Eu estou falando isso, porque teve gente que talvez murmurou hoje, porque tem gente que nessa semana, usou a boca para murmurar, ao invés de glorificar, usou a boca para reclamar, mas não glorificou, e a palavra de Deus nos diz assim, tudo acontece para o bem daqueles que ama, tem algo acontecendo na tua vida, ao invés de você falar, glória a Deus, sabe o que você está falando? Você está reclamando, e a bênção está demorando a chegar, é noite de ceia, é noite que eu vou tocar a mão, no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, e eu preciso entender isso, meu irmão, eu não fui chamado aqui, nesta terra, como pastor, para falar o que você quer ouvir, eu falo o que você quer ouvir, desde que o que você está querendo ouvir, está na palavra de Deus, eu não posso te ensinar outra coisa, em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz que eu vou prestar conta, das pessoas que Deus colocou diante de mim, eu vou prestar conta, e eu não quero chegar lá no céu, e Deus me cobrar de algo, que Ele colocou para mim, e eu não falei, eu sei que eu vou ter uma lista, e não vai ser pequena, porque eu sou falho como você, mas aquilo que Deus mandou falar, eu vou te falar, e eu sei que muitas coisas, meu irmão, não é agradável, tomar injeção não é bom, porque dói, fura, mas pode salvar a vida, e talvez nesta noite, você está levando um chacoalhão de Deus, para que a tua vida seja salva, porque talvez você está preso no passado, olhando, como se o passado, não pudesse ser diferente, no futuro, o teu passado, vai ser testemunho, para as glórias, e as bênçãos, que Deus vai te dar, a partir da tua fé, a palavra de Deus, continua me ensinando, no versículo de número 28, tendo dito isso, retirou-se, Marta, antes de chegar aqui, Marta então, ficou sabendo que Jesus estava vindo, foi de encontro a Jesus, e aí falou Jesus, teve aquela conversa com Jesus, aí o versículo de número 28, encerra a conversa com Marta, versículo 28, tendo dito isso, depois que ele disse tudo, a Marta, você vai ler isso, ele disse assim, retirou-se, retirou-se, e chamou Marta, sua irmã, ele disse, em particular, mestre, chegou, e te chama, Marta então, depois de ter aquela conversa com Jesus, volta correndo, fala para Maria, Maria, o mestre está te chamando, eu comecei, a hora que eu cheguei nesse texto, eu falei assim, Marta era irmã de Lázaro, Marta, Marta era irmã de Lázaro, porquê que Jesus não teve a conversa com Marta? Porquê que Jesus mandou chamar Maria, e não falou com Marta? Aí a Palavra de Deus veio, e voltei lá no versículo de número 2, olha o versículo número 2, olha porquê que Ele quis falar com Maria, e não falou com Marta? Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos, houve uma entrega, quantas mulheres teriam coragem, de eu tirar o sapato aqui agora, umidinho, e você enxugar o meu pé, com o seu cabelo? O meu estaria limpo, agora você imagina Jesus, andando no deserto, pouca poeira, aquela pizza assim né, aqueles roupão, chegou lá, sentou, ela veio, e enxugou, com o cabelo, há uma entrega, uma confiança, ela falou assim, olha o meu eu, o meu orgulho, o meu sentimento, não importa, o Senhor é o Senhor, e olha quando eu cheguei no versículo número 28, eu entendi, porque que ele chamou Maria, e não falou nada com Marta, porque antes disso, ele já tinha tido um encontro com Maria, de uma forma especial, que não era naquela dentro da casa, não era naquela do churrasco, não era naquela no passeio, do lanche, da pizza, mas era algo, particular, de adoração, será que, nós estamos tendo, esse relacionamento, de adoração com o Senhor, fora de um momento, que realmente é necessidade, porque tem pessoas, que chegam na igreja, atropelando Jesus, você tem que fazer agora, você tem que fazer agora, você tem que fazer agora, você tem que fazer agora não, o que aconteceu? Brasileiro não é assim, mas tem um pessoal, que mora na Indonésia, que deixa tudo pela última hora, deixa eu falar uma coisa para você, só para te lembrar, quem esqueceu, de pagar o IPVA, em janeiro, e vai pagar com multa, em fevereiro, não levanta a mão não, porquê? Porque não estava na frente, porque não se planejou, e você sabe que isso, sabe com quem aconteceu isso? Comigo, comigo aconteceu, o que eu estou querendo dizer para você, é que eu tenho que ter um relacionamento antes, tenho que fazer as coisas antes, porque quando chegar o dia da necessidade, a gente não vinha atropelando Deus, não adianta, nós não vamos atropelar Deus, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, Maria tinha um relacionamento com Deus, foi por isso que Jesus falou assim para Marta, manda chamar Maria, e Marta chegou lá para ela, e falou assim ó, o mestre, te chama, eu fico imaginando a cara de Marta, Maria, o mestre te chama lá, será que isso não acontece com a gente? Será que não está acontecendo isso com a gente? A gente está querendo um abenço de Deus, que Deus ressuscite os nossos sonhos, mas não temos um relacionamento com Deus? Irmãos, tem algo para a gente pensar, a palavra de Deus continua me ensinando, lá no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, atitude diferente de Marta, depois você vai ver, Marta chegou e falou assim, olha Jesus, se você estivesse aqui, se você estivesse, eu não tinha morrido, não tinha morrido, se eu estivesse aqui, eu não estivesse aqui, Maria foi diferente, chegou, era o que ela fez, quando Maria chegou ao lugar, onde estava Jesus, ao vê-lo, murmurou, não, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão, não teria morrido, falou a mesma coisa, só que diferente de Marta, porque antes de falar qualquer coisa, ela ajoelhou e adorou, quantas vezes não temos pedido para Deus, antes de adorar? Quantas vezes nós estamos chegando dentro de Deus, e falar, Deus, é hoje em, eu vou na igreja pela última vez, e se o Senhor não fizer nada, eu não volto mais lá, Deus está falando para você assim, é como o peixe está falando, eu não preciso da água, é como se a planta estivesse dizendo assim, eu não preciso da terra, irmão, nós sem Deus, somos nada, Deus sem nós, continua sendo Deus, eu sem Deus, não sou nada, e Deus vai continuar sendo Deus, mesmo assim, nós devemos entender isso, que Deus não é colocado na parede, nós que somos dependentes dEle, não Ele de nós, a Palavra de Deus, continua me ensinando, no versículo 33, isso aqui meu irmão, quando eu comecei a ler, eu fiquei com a voz embargada, porque no versículo 33, Jesus vendo a chorar, Jesus olhou para ela, e viu ela chorando, bem assim os judeus, que o acompanhava, agitou-se o Espírito, e moveu, agitou Jesus, o Espírito agitou, aquele lugar, passou a ser como, sabe, comovente, porque Jesus, entrou naquela pessoa, porque aquela pessoa, antes de necessitar alguma coisa de Deus, ela adorou o Senhor, e quando ela viu, aquela pessoa, que adorou o Senhor, outro momento, naquele momento, com a necessidade, chorando, é a mesma coisa, que Deus olha para mim, para você, vendo eu, e você, como adorador, em Espírito e verdade, quando eu, o Senhor, vê eu e você, chorando, como adorador, o Senhor, também se comove, porque a Palavra de Deus, diz para mim, que o Senhor é o mesmo de ontem, é o de hoje, e não vai mudar, então aqui, isso acontece, quando acontece comigo, com você, a Palavra de Deus, continua me ensinando aqui, eu vou para o versículo 33, 34, vamos ler, e perguntou, Jesus perguntou, onde está o sepulcro? Onde sepultaste? E eles responderam, o Senhor, vem e vê, e o versículo 35, um dos menores versículos da Bíblia, está escrito assim, Jesus, chorou, a Bíblia me relata, se você conhece outro texto, me ajuda, porque eu não conheço tudo, eu estou aprendendo, mas em dois lugares, somente em dois lugares, Jesus chorou, e um foi diante de uma adoradora, que adorou no momento que não precisava, gastando o dinheiro que ela tinha, e um perfume caríssimo, para derramar sobre Jesus, essa foi uma das vezes, que Jesus chorou, e a outra, quando ele viu Jerusalém, sendo destruído, duas vezes Jesus chorou, uma por causa do povo, sendo destruído, Jerusalém, e a outra, por causa de uma adoradora, será que nós temos feito, Jesus chorar? Porque a palavra de Deus, diz que o Espírito, se entristece, mas se o Espírito, se entristece, ele também se alegra, será que nós temos, alegrado o Espírito, que habita aqui dentro de mim, dentro de você? É algo parar para pensar, quem nós somos? Adoradores, quem nós somos? Templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, a palavra de Deus, continua me orientando, e quando chega no versículo, de número 38, Jesus agitando-se, movendo em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e este, era uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra, ei, entre Jesus, e o morto, entre Jesus, e o problema, tinha uma pedra, entre você, e a tua bênção, pode ter uma pedra, entre aquilo que você está vivendo, e aquilo que você quer conquistar, pode ter uma pedra, e essa pedra, eu vou chamar de pedra intransponível, que ninguém podia entrar, na caverna, se a pedra não fosse tirada, talvez alguém está dizendo assim, pastor, no meu caminho tem uma pedra, que eu já tenho tentado, de várias maneiras, e essa pedra, não tem saído, entre você, e a sua bênção, tem uma pedra, mas muitas das vezes, meu irmão, nós queremos que Deus, tire essa pedra, porque as vezes, nós achamos que Deus, é que tem que fazer tudo, eu só tenho que usufruir da bênção, como se eu sentasse, numa cadeira de praia, e olhasse para o garçom, waiter, please, come here, uma água de coco, não vou falar água de coco em inglês, porque eu também não sei, uma água de coco, e ele viesse com água de coco na bandeja, Deus não é assim, Deus não age dessa maneira, a palavra de Deus, continua me ensinando, que no versículo 39, o poder total, estava ali com Jesus, mas tinha uma coisa, que os homens tinham que fazer, que Deus não ia fazer, tem coisas que, Deus não vai agir na nossa vida, se eu não fizer a minha parte, e os homens, as pessoas, tem que fazer a parte dela, olha o que está escrito no versículo de número, 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra, talvez meu irmão, você não está conquistando, uma bênção na tua vida, porque tem uma pedra no teu caminho, e essa pedra, pode ser qualquer coisa, até uma pessoa, ou alguém da sua própria família, pedra, aquela pessoa, que você vai fazer alguma coisa, não vai dar certo, a pessoa é formada em coisa nenhuma, não venceu nada na vida, e quando você chega, contar um plano para ela, que você vai batalhar, você vai suar, ela chega assim, isso não dá certo não, já li muito isso a respeito, ela leu sim, sabe por que ela não sabe, de outro jeito, porque ela nunca tentou, nunca tentou, e as vezes, você está sendo barrado, na sua bênção, sabe por que? Porque alguém, que nunca venceu nada, nunca teve disposição, para fazer nada, nunca orou, nunca fez nada, está falando para você, que você não vai conseguir, mas a palavra de Deus, em Filipenses 4, 3 está dizendo assim, eu posso todas as coisas, porque é o Senhor, que me dá força, você não precisa, da força de ninguém, se alguém quiser ir com você, você vai, se alguém não quiser ir com você, Deus está bem, está contigo, pode ir, que Deus vai te abençoar, sabe qual é o nosso problema? Que muitas vezes, em vez de a gente perguntar, para Deus, se nós devemos fazer aquilo, nós perguntamos, para o invejoso, perguntando para um descrente, alguém falta, que não tem fé, é um bully, é de pouca fé, aí você pergunta para a pessoa, faço isso, ah irmão, se eu fosse ser, eu não faria muito arriscado, o que você faz da vida? Eu gosto de assistir televisão, o cara domina o controle da televisão, é controlado pela mídia, e eu quero dizer para você, que você não é controlado pela mídia, pelo jornal, você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é por Ele que você é dirigido, a palavra de Deus me diz, no versículo de número 43, que depois que Ele pediu para tirar a pedra, a pedra foi tirada, o que os homens poderiam fazer, é tirar a pedra, às vezes o que nós precisamos fazer, é levar um currículo na empresa, às vezes o que nós precisamos fazer, é entrar em uma fila e perguntar, se tem aquilo que eu estou buscando, se deu certo, deu errado com alguém, você não é, como todo mundo, você é um escolhido de Deus, e às vezes nós mesmo, nos colocamos no mesmo pacote, e você não é desse pacote, desse mundo, você pertence a um reino, que é eterno, e é rei dos reis, que toma conta desse lugar, o versículo de número 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, irmãos, quem estava perto, depois de quatro dias, eu como coveiro, pode falar para você, estava um fedor tremendo, e eu estou para ver, uma coisa que feda, vem a feder mais do que um ser humano, depois de morto, irmão, o cara pode tomar perfume líquido, um fedor insuportável, gruda nos pelinhos do nariz, assim, parece que não sai, terrível, e de repente, todo mundo começou a pedir, para ir para fora, vem para fora, o fedor, eu acredito que pessoas correram, mas eis que chega o versículo, de número 44, saiu aquele que estivera morto, ei, eu quero dizer para você, que aquilo que estava morto na tua vida, nessa noite, está tendo vida agora, só depende de você receber, está tendo vida agora, aquilo que você chamou de morto, quem é o Lázaro da tua casa, é o marido, é a esposa, é o filho, você vai declarar nessa noite, vem para fora, ele vai ter vida, não vai depender de mim, vai depender da tua fé, vai depender daquilo que você acredita, meu irmão, Jesus sempre chegou, Jesus era o pastor dos pastores, e ele chegava para uma pessoa, que estava cega, que é a pessoa que é curada, e ele dizia para a pessoa, a tua fé te curou, e eu estou aqui para dizer para você, que a glória não é minha, a alegria pode ser nossa, mas a glória será sempre de Deus, eu vou me alegrar, com aquilo que Deus vai fazer contigo, mas a glória vai ser dele, e a alegria vai ser nossa, mas precisa ver fé em nós, e o versículo 48, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés ainda atados, quer dizer amarrado, talvez aquilo que você está olhando, ainda está amarrado, mas já está tendo vida, já está tendo vida, ligados com ataduras, o rosto envolvido, num lenço, você não está vendo, não está vendo claramente, a tua bênção, a tua vitória, você ainda não está vendo, mas eis que já está se revelando, então, lhe ordenou Jesus, desataio, e deixe-o ir, eu acredito que Deus, quando me deu essa palavra, ele está dizendo assim, ei, aquilo que está amarrado, pela tua fé, está sendo desamarrado agora, eu não sei o que é, mas está sendo desamarrado agora, em nome de Jesus, amém? essa era a palavra, se eu passar daqui, vai estar em 1º Osmir, capítulo não sei quanto, versículo também não sei, eu queria chamar o ministério de louvor aqui, vamos, E aí